Oi gente, hoje eu quero levar vocês pra passar um dia comigo no trabalho. Pra quem não sabe, eu limpo um clube de golfe todos os dias de manhã por apenas 4 horinhas, das 6 às 10 da manhã. Porém, nos finais de semana eu trabalho das 6 às 2 da tarde. E nesse vídeo eu mostro pra vocês o meu sábado. Então, como eu trabalho só 4 horas durante a semana, eu aproveito o sábado e domingo pra fazer alguns extras em algumas salas do clube. Então, a primeira coisa que eu faço, como eu sou a primeira a chegar no clube, eu acendo todas as luzes e pego os meus produtos de limpeza ali no meu armarinho. A primeira coisa que eu faço é pegar o aspirador e ir pra academia, porque às 7 horas os treinadores chegam, os clientes também chegam, e aí eu não consigo fazer mais nada. Então, a primeira coisa que eu preciso deixar limpa é a academia. e aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Esse dia eu estava numa correria e tirei só o lixo mesmo. Então tirei o lixo da recepção. Agora eu vou pra sala de tênis. E essa sala eu também preciso deixar organizada antes das 7 da manhã. Porque gente, às 7 da manhã já começa a chegar gente pra jogar tênis. Então eu deixo tudo organizado antes das 7 e parto para outra coisa. Depois, durante o dia, eu volto pra sala de tênis quando está mais tranquilo. E começo a tirar o pó devagarzinho. Vou limpando e organizando tudo de novo. Limpo rodapés. Mas assim que eu chego, eu tento deixar o tênis, a recepção e a academia organizados pra quando os clientes chegarem. E aí E aí Depois do tênis eu saio correndo. E vou direto pro bar, porque eu também preciso deixar o bar pronto antes das 7 da manhã. Isso mesmo gente, eu faço o bar, o tênis, a academia, tiro rapidinho o lixo na recepção em uma hora. Eu tô craque nisso hein. E no bar gente, eu aspiro, passo o pano e baixo as cadeiras. Porque as mesas é trabalho dos baristas limparem. Porém também, uma vez no mês, eu faço um extra no bar. Que é limpar cadeira por cadeira e mesa por mesa. Tipo os pés da mesa, em cima, os sofás que vocês estão vendo aí no bar. Eu tenho que limpar tudo. Mas eu faço isso uma vez no mês. O resto é só basicão mesmo. E aí Música Eu abri a porta pra vocês verem a neblina lá fora Gente, é muito lindo de manhã cedo Às vezes eu vejo o sol nascer Aquela coisa linda Tem muito verde lá fora Então é muito bonito E eu quis mostrar pra vocês a neblina O quanto tava baixa, assim Bem pertinho da grama, sabe? Lá é o campo de gol Vocês estão vendo aquela parte lá branca E a neblina em cima da grama Então saindo do bar No corredor, do ladinho mesmo do bar Tem o primeiro banheiro que eu limpo pela manhã Que é o banheiro dos homens E nesse banheiro tem quatro banheiros com vasos E também três mijadores Ai que horror, não sei se é assim que se fala Mas vamos chamar essa coisa aí de mijadores, tá? É o banheiro que mais me dá trabalho, acredito Porque banheiro de homem, gente É muito podre, né? O cheiro de mijo, minha amiga Só Jeová na causa Aqui a gente mostra tudo, minha filha Mata a cobra e mostra o pau O que é o banheiro que mais me dá trabalho, né? É muito bom Eu quero fazer um banheiro que mais me dá trabalho É muito bom É muito bom É muito bom O que é isso que eu faço Isso é o banheiro que mais me dá trabalho E é muito bom Tchau. Então saindo do banheiro do lado do bar, eu já começo a ir para os outros banheiros. E o próximo banheiro que eu vou fica na sala de tênis e nesse banheiro tem apenas uma privada, uma pia e alguns chuveiros, sabe? E trocadores. Então esse banheiro até não é tão difícil, porém o chão do banheiro onde ficam os chuveiros ali, ele encarge muito rápido. Eca que nojo, cheio de cabelo de saco. Ai que horror. Então hoje foi um dia que eu joguei água e esfreguei, tipo fiz um extra. Tchau. 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 sei que é perigoso, tá? Não façam isso em casa ou em outro lugar. Saindo do vestiário masculino, do ladinho já fica o vestiário feminino ali na sala de tênis. E nesse banheiro tem só também uma pia, um vaso e alguns chuveiros, certo? Só que raramente alguma mulher toma banho ali e eu também esfreguei semana passada. Então, hoje eu só vou focar na pia, no vaso e no chão. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Saindo então do vestiário feminino, eu vou para o penúltimo banheiro. E ele também é feminino, tem três vasos para limpar e duas pias. Por que eu falo penúltimo? Porque ainda tem outro banheiro na área do golfe, um banheiro masculino, que tem mais três vasos e uma pia para limpar. E pensa no banheiro podre, gente! Nossa! Porém, eu não limpei aquele banheiro nesse sábado, porque não tinha mais tempo, eu já estava exausta e aí deixei para limpar no domingo. Então, esse aí feminino é o meu último banheiro do dia. Glória a Deus! E aí E aí E aí Depois então de limpar os banheiros, Eu vou para duas salas de tratamento Que ficam no andar de cima do clube E essas salas são muito tranquilas de limpar Porque eu só preciso tirar bem o pó, trocar o lixo e aspirar E ainda dou uma conversadinha com o meu amigo Jerry Olha aí o Jerry, gente! É esse magrelo aí de boné Você não está escondido Eu escondido Eu escondido Eu escondido Você não escondido Eu escondido Eu escondido Eu escondido Você escondido Eu escondido Your SOS, your SOS I will send out an army to find you In the middle of the darkest night It's true, I will rescue you And I will never stop marching to reach you In the middle of the hardest fight It's true, I will rescue you Saindo então das salas de tratamento, eu vou para a minha última tarefa do dia Eu limpo o salão de festas, varro bem E às vezes mopo e esfrego A cada 15 dias eu dou uma geral nesse salão Mas diariamente é necessário apenas varrer Então gente, é isso Mostrei para vocês um pouco do meu sábado É claro que isso foi um resumão do dia Porque eu não pude filmar por causa dos clientes, certo? Mas eu fico o dia todo repondo papel higiênico Repondo papéis para secar as mãos Eu troco os lixos Eu fico indo no tênis o tempo todo Organizar os sofás Tirar copos e pratos sujos Uma coisarada, gente Foi bem resumido Mas eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo E se você gostou Deixa aí o seu joinha Porque eu juro para vocês Esse vídeo deu muito trabalho Um super beijo E até o próximo vídeo